E aí, minha TV, eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que você vai fazer pra configurar canais de TV digital na sua TV Essa minha TV tem conversor digital, então na teoria eu não preciso de nenhuma antena pra ter os canais Mas infelizmente na prática é outra coisa, porque não acha canal nenhum sem antena Vou estar mostrando alguns jeitos diferentes pra você ter os canais digitais funcionando na sua Smart TV ou na sua TV de tubo Então eu tenho certeza que vocês vão gostar Então olha, antes de eu continuar esse vídeo, já peço pra você se inscrever no canal Se você não for inscrito, se inscreva no canal que é de graça, vários conteúdos bacanas, conteúdos variados Deixe seu like, deixe o like aí no vídeo que você me ajudou demais, você não sabe como que ajuda Sem mais rolação, bora pro vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, bora O primeiro método é muito simples, muito simples mesmo Se sua TV tiver conversor digital integrado nela, você basicamente só vai precisar de um clips Isso mesmo, clips de papel, se liga só Olha só, já tô com um clips aqui na minha mão, o que eu vou fazer? Vou vir aqui atrás da minha TV e basicamente estão podendo acompanhar as entradas da minha TV Vou estar colocando o clips de papel aqui nessa entrada, ó Estão podendo acompanhar que tem duas entradas A de cabo e a de antena, precisa ser na de antena Olha, vou colocar aqui, basicamente é isso que você vai fazer, ó Coloquei, muito simples Daí vamos vir aqui na TV, ó Vou colocar aqui pra estar procurando os canais, olha só Já tá aqui pra sintonizar a antena Então vou colocar aqui pra baixo, ó Em sintonia de canais Venho aqui e coloco aqui, ó Iniciar a sintonia E vai começar a procurar os canais Lembrando que esse é o primeiro método E esse método só vai funcionar pra você Se na sua região tiver o sinal forte de TV digital Aqui na minha região, o sinal não é muito forte Então vocês vão ver o resultado Olha só, aqui já tá terminando, ó Tá em 49%, ó Não achou nenhum canal de TV digital Por quê? Olha só como é que tá o clima aqui na minha cidade, ó Tá chovendo já tem uns 3 dias Quando o clima tá bom, funciona com clips Quando tá assim, não funciona Já no segundo método, você vai precisar de uma antena Basicamente, essa antena aqui Custa na casa aí dos seus 15, 20 reais 30 reais mais ou menos, olha Se na sua TV tiver conversor digital E você não tá conseguindo sintonizar os canais Com isso é que você talvez vai conseguir Por que que eu tô falando talvez? Vou mostrar pra vocês na prática E agora eu vou tá colocando essa antena aqui na TV Lembrando que é na conexão que tá escrito antena Então, deixa eu colocar Estão podendo acompanhar Já coloquei, ó E agora vamos ver E aqui tá a antena, ó O ideal é você deixar essa antena do lado de fora Porém, o fio não é muito longo, olha Como o fio não é muito longo Vou deixar ela aqui mesmo E já aqui na televisão Vou vir aqui no menu Ajuste do canal Já tá na antena Vou em sintonia de canais Entrei e vou botar pra iniciar a sintonia Daí começou E é só aguardar Olha, já tá acabando aqui Tá em 48%, 49% Vai acabar agora, ó Acabou E não achou nenhum canal Mas isso acontece porque Essa antena aqui Ela não é tão potente, olha Não é tão potente E ela tá do lado de dentro de casa Se tivesse ali do lado de fora Ia achar E também aqui o clima não tá ajudando muito E já o terceiro método vai ser com Uma antena mais potente, olha Essa antena também funciona aí Pra antena digital Estão podendo acompanhar Vou mostrar pra vocês agora Se sua TV também tiver conversor digital integrado Vai funcionar E vamos ver agora na prática, ó Vou tá colocando aqui Na entrada de antena Já coloquei E bora procurar os canais Deixa eu só puxar a antena dela pra cima, ó Já puxei as antenas dela pra cima Vou deixar aqui mesmo Dentro de casa Vamos ver agora Novamente vou vir nas configurações Ajuste do canal Já tá em antena Vamos sintonizar canais Iniciar a sintonia Ó, já tá em 14% Já achou aqui Um canal digital Vamos aguardar Até 50% Pra ver se achou mais Aqui já até acabou, ó Já acabou E achou só 3 canais Geralmente acha mais Mas também o tempo não tá ajudando muito Deixa eu cancelar aqui Olha, tá salvando aqui a programação Mas tá show de bola E pra você que tem uma TV mais antiga Que não tem conversor digital Já integrado O que você vai fazer? Vamos precisar de um receptor Isso mesmo Um receptor de TV digital Basicamente um receptor desse Varia na casa aí Dos seus 90, 80 reais A 120 Depende de onde você for comprar Vou tá instalando ali Juntinho com vocês Se liga só A primeira coisa Vamos tá colocando O cabo de vídeo na TV Vídeo e áudio Vou tá usando esse cabo aqui A V Mas se você preferir Você pode usar um cabo HDMI também Vou conectar aqui, ó Amarelo com amarelo Branco com branco E vermelho com vermelho Daí no receptor Você vai fazer a mesma coisa Agora eu vou conectar O cabo de energia do receptor Agora é só conectar A antena no receptor Lembrando que geralmente Vai ter duas entradas Geralmente é na primeira Agora é só conectar o receptor Na tomada Como eu optei Por conectar o receptor Na entrada AV da TV Vamos entrar aqui Nas configurações E colocar na entrada AV O receptor já tá funcionando Já mostrou a tela de bem-vindo E é só eu ir em ok Daí vai começar a buscar Os canais automaticamente E vamos aguardar Nessa parte já tá na reta final Achou três canais Geralmente quando eu conecto O receptor na TV Acha muito mais canais Porém hoje o tempo Como eu falei Não tá ajudando Mas basicamente é isso Com o receptor também É sucesso Mas então basicamente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito simples e muito fácil Até a próxima E valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho